O seminário que debateu os avanços e desafios do Programa de Extensão Cooperativa, o PEC-RS, Mercados Institucionais de Alimentos, realizado em Erechim, reuniu mais de 140 pessoas. Participaram extensionistas da IMATER-RSASCAR, órgãos compradores, gestores públicos e cooperativas das regiões administrativas da IMATER-RSASCAR, de Erechim, Passo Fundo e Frederico Vesfale. O potencial da agricultura familiar, produção, organização, políticas públicas, gestão, governança, importância da alimentação saudável, os avanços e desafios, inclusão social, além de relatos, marcaram a programação do seminário que teve um público voltado para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.